Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi mostrar para vocês o que vocês podem comprar aqui na Austrália com 38 dólares e 14 centavos. Acabei de chegar lá do shopping e tive essa ideia de mostrar para vocês, para que vocês possam cobrar os preços e ver com mais ou menos como funciona aqui. E agora eu vou mostrar para você cada produto e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ok? Te convido para se inscrever, deixar, notificar aí o sininho e também deixar um comentário, deixa um comentário para mim, eu vou adorar ler o seu comentário. Então gente, o primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o Cuscuz, comprei dois pacotinhos de Cuscuz por 1,75 cada um, meio quilo, 1,75 dólares cada um, meio quilo, é muito fácil de fazer, ele é praticamente instantâneo, você coloca na água fervente e ferve uma água, coloca na água fervente com um pouquinho de óleo e sal e abafa e já está pronto. Se vocês gostarem e quiserem que eu ensine como fazer esse Cuscuz, é só deixar aí nos comentários que eu vou explicar para vocês, mas muito barato, gente, muito barato, 1,75 por meio quilo é muito barato. Comprei também esta aveia, esta aveia é aquela instantânea que vem com 12 sachês, que você já coloca no micro-ondas com um pouquinho de água ou mesmo cozinha no fogo e ela é também quase que instantânea, é muito gostosa. Esta aqui é de mel cremoso e esta aqui também, eu comprei esta daqui de frutas vermelhas também. Quanto que eu paguei? Paguei, deixa eu olhar aqui, paguei 3 dólares por cada um, mas eu paguei no especial, ela é 6 dólares por cada caixinha com 12, mas eu paguei 3 dólares, então foi economia, né? Também comprei este iogurte, este iogurte, este é um iogurte natural, um iogurte grego natural, um quilo, paguei, deixa eu ver aqui, quanto que foi o iogurte? 5 dólares e 50 por um quilo de iogurte, este iogurte é bem concentrado, muito gostoso, é um iogurte natural, você poderia escolher também qualquer sabor, mas eu preferi natural porque eu misturo com outras coisas. Outra coisa, gente, que eu achei super barato, foram essas vitaminas, isso é ferro, né? Isso é iron, é ferro, então com vitamina C, então ferro com vitamina C são 30 cápsulas, eu paguei na metade do preço por 5 dólares, 30 cápsulas, olha, dá para vocês verem aí, 30 cápsulas, né? Aqui 30, 5 dólares, eu paguei metade do preço e também aproveitei e comprei essa vitamina D com 60 cápsulas, olha, 60 cápsulas, vitamina D, D3 por Olha aqui para vocês, 5,50, também estava na promoção com metade do preço, 50% Comprei também essa escova de dente, gente, aí no Brasil é super caro, que eu lembro que eu, eu gosto de comprar aí quando eu comprei, da outra vez que eu fui, dois anos atrás, eu paguei, se eu não me engano, eu paguei 25 dólares, ó, reais nessa escova aqui, é aquela que fala que ela é 7 vezes, 17 vezes mais fina Olha, é a mesma da Colgate, sabe quanto que eu paguei nesta escova de dente? Pasme, eu paguei 3 dólares, 3 dólares, posso mostrar aqui para vocês, olha Escova de dente aqui, 3 dólares E também eu comprei o leite, né? 2 litros de leite, tá vendo? Não é o de caixinha, é o fresco, 2 litros de leite Eu paguei 2 dólares e 39 por 2 litros de leite E por último, eu comprei também esse shake, sabe? Esse shake com 14 gramas de proteína, tá vendo? Tem fibra, 5,8 de fibra e ajuda a controlar a fome Se você quer emagrecer, né? Ou você vai pegar esse, uma, fazer tipo uma vitamina, um shake à noite, né? E tomar, em vez de jantar, você toma, ou então em vez de tomar o café da manhã, você toma e aí você emagrece Eu vou testar isso daqui e depois eu falo para vocês se funciona, tá bom? Para aqueles que estão querendo perder um pouquinho de peso, como eu Eu vou testar, aí eu deixo aqui para vocês no comentário, se foi bom ou não Ou faça um vídeo sobre o shake Gente, eu gostaria de mostrar para vocês quanto eu paguei Eu paguei nessa compra 38 dólares, olha só E 14 centavos, 38 dólares e 14 centavos Gostaria que vocês deixassem aí no comentário o que vocês acharam O que vocês gostaram, o que vocês acharam do preço Uma coisa muito interessante aqui na Austrália é que sempre, toda semana, o supermercado Ele está com desconto de 30%, 25% e 50% Muitos produtos com 50% como essas cápsulas aqui, né? De vitamina D3, né? Mil e U Que é a quantidade que a gente necessita 60 cápsulas, gente Eu achei isso muito barato 5 dólares, né? 5 dólares e 50 esse daqui Então é isso, gente Gosta eu Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês deixam aí no comentário Se vocês gostaram Se vocês querem mais algum vídeo Dessa forma, né? O que eu comprei Vocês acharam que foi uma boa compra 38 dólares e 14 centavos Vocês acharam? Então deixa aí no comentário pra mim Ah, eu comprei isso aqui também Não foi no supermercado, não Gente, olha só o que eu comprei Isso aqui é um É um Um aparato pra você colocar no carro Pra segurar o seu O seu celular Eu paguei 10 dólares nisso aqui Deixa aí no comentário Se vocês acharam o preço Como foi o preço Se vocês gostaram ou não Então é isso Nem tá aberto, tá vendo? Essa pecinha aqui Né? Que você vai pregar no vidro do carro Isso aqui E aí você vai encaixar Né? Pregar no vidro do carro E aqui você vai encaixar O seu celular É assim Vai encaixar seu celular Então Espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês No próximo vídeo Que Deus abençoe Que vocês tenham um dia E uma semana maravilhosa Um beijo Tchau 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 Tchau